Mãe do Leão por um dia. Eles são normais, tá? Sete mãos no negócio. Bom dia, família, que já chega dando like. Tudo bem com vocês? Meu Deus, que lua deliciosa. Tá calorinho, a família. Começando... Opa! Eita! Abre, meu filho. Meu Deus, o que eu fiz? Socorro. Abriu. Mais um daily vlog neste canal pra mostrar pra vocês o nosso dia com a nossa família que já chegou... Quer dizer, não chegou todo mundo, mas chegou parte da nossa família de Guararapes e estão aqui em casa. E eu, olha o meu sorriso. Acabei de almoçar. Que coisa feia. Pois é, pessoal. Estou indo buscar as crianças na escola. Ainda são meio dia e eles vão estudar só meio período hoje porque é o último dia de aula. E foi tão legal que a Larinha pôde levar a Anne, que é prima dela, mais ou menos a mesma idade com ela, pra estudar com ela hoje. E eu tô doida pra saber como foi. Vocês também vão perguntar quando a gente chegar lá. Ai, eu sou uma mãe empolgada mesmo. podem me criticar. Podem falar o que for. Mas olha que dia lindo. Tô empolgada hoje, gente. O Lian, o que você fez agora? Conta, gente. Gente, conta, Anne. O Lian abraçou a amiguinha dele. A amiga dele passou, ele queria dar tchau. A bebia. Daí ele, tchau, bebia, tchau, bebia. Aí eu abri a porta do carro, ela veio bem pertinho, ele falou, quero dar um abraço. Ela subiu, entrou e deu um abraço, gente. Ai, vocês dois são muito fofos. Dois com o toquinho de nada. E conta aí, meninas, como que foi? Foi muito legal. Estudar juntas. Foi muito legal. A Lara comeu dois pratos de macarrão. Meu Deus. Espera, já vou. Eu comi um prato e comi a melancia. Aí na hora que a gente foi lá pro pro café da manhã, a gente comeu bom? Café da manhã. Café da manhã a gente comeu. O que que tinha de café da manhã, Lia? Ah, eu comi maçã e a Lara também. E como que foi? Vocês brincaram ou estudaram? Os dois. Os dois. A gente estudou só um pouquinho, sabe? E foi em inglês? Aham. E a Anny conseguiu? Aham. Parabéns, Anny. A Anny não conseguiu ler as coisas, ela só coloriu os negócios. Tá ótimo, já. Porque ela tava sem o óculos, ela esqueceu. Aham, entendi. Então vamos lá pra casa. A Anny vai ser mãe do Leão por um dia. Se vocês curtirem muito esse vlog, tem que chegar a 100 mil likes. Vamos lá. Eu acho que vocês não vão conseguir, né? Mas... Eu deixo o like também. Você vai deixar? Eu deixo. Quem foi, meu amor? Fala, sou eu. O boy dessa casa. É isso, elas nem esperaram ninguém e já entraram nessa piscina. Vocês pediram pra tia Mi? Hã? Quê? Vocês pediram pra sua mãe pra vocês entrarem aí? Quê? Quê? Seguinte, Lara, sozinha, aí dentro da piscina, sempre pra cá. No fundo não, por favor, tá bom? Ah, mas tem alguém aqui? Sim, vou chamar as meninas pra entrar, a Natália e a Duda. Eu tenho que fazer o lianzinho dormir, daqui a pouco eu venho, tá? Pode deixar, hein, Milene, porque se ele dormir com barulho, aí fica com barulho, não tem problema, não. Seguinte, o lianzinho vai tirar uma soneca. Porque todo dia depois do almoço lá na escola ele tira uma soneca. Mas aí, como ele veio pra casa hoje, ele vai andar aqui comigo. Oi, gente. Eles são normais, tá? Olha só, é um casal totalmente normal, de férias na casa da Tia Rê. Adorei a sua orelhinha, a coelhinha. Coelho fofa. Cadê a Duda? Tá enfeitada também? Não. Não quis entrar nessa? Não quis. Brincadeira, hein? E qual que é a música que vocês vão cantar? Não sei. Vou cantar ele bristou. Tá frozen. Meu Deus. Olha lá, as criaturinhas estão com frio. Vem tirar. Vem, Larinha. Antes de quando eu tiver embaixo da água. Tá. Nossa, me pegou a bala. Vai. as minhas crianças mais velhas estão brincando na brinquedoteca. Estão montando um quebra-cabeça. Eles já estão aqui há três horas e conseguiram fazer isso. Aqui tem mais. Aham, muita coisa. Vocês conseguiram? Achei a cabeça do cervo. Ah, você começou a montar aí também. Viemos dar um rolê no condomínio e comprar umas coisinhas pra fazer café da tarde pras meninas. E aqui no meu condomínio tem um mini mercadinho, que é isso aí que vocês estão vendo. que um ovo custa 10 mil reais. E eu não estou zoando. É muito caro. Mas tem alguns momentos de pressa que não tem o que fazer. Né? Né? Então vamos lá. Olha. O que é isso aí, gente? Montaram uma cabana, gente. Presépio gigante? Olha. Que doideira. Misericórdia é outra coisa. Subi no camelo do presépio. Natália. Que coisa boa. Vai, missão café da tarde. Precisamos de ovos e leite. As meninas querem comer... Como chama? Crepe com Nutella. Aqui tem de tudo, filha. O negócio é minúsculo. Aí você encontra tudo quanto é besteira. Comida congelada. congelada, sorvetes, balas fine, salgadinhos, pizzas, pão pra assar, hambúrguer, até salada. Tem queijo, requeijo. Não tem de tudo, gente. Refri, lógico que tem ovo. Onde? Em algum lugar. Não é possível que não tenha ovo. Já comprei ovo aqui? Precisa ter, por favor. Se fosse uma cobra, teria... Uau! Não, a cobra fez uau, é melhor. Um pote de Nutella por 30 e... Obrigada. 31 reais, tá? Um café da tarde de gente rica. Nós vamos tomar... Nós não, elas, que eu tô de regime. Simbora. Chefe Natália, fará a panqueca. Panqueca não, o waffle. Dois ovos, por favor, madame, mademoiselle. Ovo tá rachado. Ah, mentira, que a gente pagou caro e no ovo rachado vocês não olharam lá dentro. Brincadeira, hein? Duda, foi você que pegou cara de pau. Olha aí. Que nojo. Tá super bom, né? Vai. Dois ovos, dois guebos. Olha, ela sabe quebrar. Pode casar, vem, menino. A cara dele. Ó, ó, olha. Muito bem. Essa eu quero ver. Duas colheres de sopa de manteiga. Eu acho que você vai ter que pegar a manteiga e dar uma derretida nela. Porque a manteiga tava dentro da geladeira e ela tá bem... Boa mesmo em selecionar isso. Bem, bem, dura. Olha isso. Isso significa uma colher? Não. Eu acho que tá bom, viu? Será? Não fica muita coisa também. Essa daí você bota um pouquinho mais cheia, entendeu? Isso. 10 a 0 pra manteiga. 10 a 0 pra manteiga. Ai, não se perdiça não. Que é a aviação. Olha, gente, ela já sabe mexer no micro-ondas. Incrível isso. Enquanto a manteiga derrete, Naná vai botar duas, não, duas não, quatro colheres de açúcar. Essa pitiquiquinha. porque a gente tá fazendo uma receita dobrada, entendeu? Se fosse um ovo, seriam duas. Não, não, não. Menos, né? Quando a gente fala colher, assim, é ralos, entendeu? Uma colher, né? não um tolete de açúcar. Aê! Fui ver se o Leão tava acordado. É a vizinha. Ou são as meninas mesmo. Aê! Mexe, mexe, mexe com as mãos, chiquititas. Mexe, mexe, mexe com os pés, chiquititas. Mexe, mexe, mexe com a cabeça. Mexe comigo. Não dá pra te ver. Parece só uma sombra. Porque estamos contra o sol. Nossa senhora, gente. E essa maquiagem doida aí? Eu que faço. Tá parecendo aquela Emily, né? Como chama, menina? Camilinha. Camilinha. Camilinha é índia, é? Os índios que se pintavam assim. Uma pitada de sal, duas xícaras de chá de leite, please. Eu falei que eu disse, daí ele... Sal com doce? Aham. Fala pro Theo que é comida francesa. Os franceses adoram misturar o açúcar com o sal. São duas? Duas, meu amor. Tá bom. Todo mundo ajudando. Tiane. Muito bem. Aê. Duas. Devagarzinho. Misericórdia. Quase que cai em tudo. Mete a manteiga lá, Dudinha. Agora ela derreteu. Aí, sete mãos no negócio. Será que isso vai sair bom? Vamos pegar a maquininha enquanto elas fazem ali? Essa máquina aqui, ó. É quase um crepe. É quase um crepe. De coração. De coração. E os meus olhos ficam sorrindo mas mesmo assim amo Nutella tem cheiro de que? Deixa eu ver o cheiro da... De chocolate. Certeza? Nutella tem cheiro de... Sabe... Sabe aquele... Avelã. Avelã. Eu também acho. Now we will find... Meu Deus. Tá com dificuldade? Eu acho que tá muito ralo, hein? Pode ser uma concha, vai. Tem que ser pouquinho, tá? Vamos ver, gente. Se vai funcionar. Agora é a hora. Onde que você ama o bebê? Não. Só coloca aí mais um pouquinho. Bem pouquinho. Senão vai... Vai, vai. Mas tem que ser rápido. Vai fechar. Não! Aí aqui vai ficar verde quando ela estiver pronta. apagou. Tcharam, tcharam. Eu acho que tá aqui. Ai, ai. Vamos ver. A mãe ainda não fez. Calma. É, tá meio estranho, né? Eu acho que... Fecha um pouquinho mais. Eu acho que tem alguma coisa estranha aí. O que você acha que é? Acho que ela ficou fácil. Acho que ela ficou muito rala. Rala, né? Estamos na tentativa de salvar a massa porque realmente ficou horrorosa, bem fininha. Não cresceu. E a gente acha também que tinha muita manteiga. Aí tiramos um pouco da massa. E vamos ver. Esse daqui ainda é do outro, ó. Já tá melhorzinha. Tá vendo? A gente colocou um pouquinho mais de farinha. Mas mesmo assim ainda tá muito cheio de manteiga. Ficou menos pior do que estava. É. Ele cresceu um pouquinho. E ficou mais sequinho, né? É, não tá mais amanteigado. Vamos ver. Se o gosto vai tá bom. Desanimou, Natália? Tá sem vontade de cantar uma bela canção? Cara, tem uma boneca voando no meio da nossa sala. Que que é isso? Que doideira. É uma fadinha. A Lila, a Lila, a Lila. A Lila olhando. Ela não para, não? Eita, pega. Eita, pega. É, parece um mosquito mesmo. Que legal. Tem que desligar, encaixar a asa dela aqui pra não ficar batendo uma na outra. Qual? Ah, não. A Lila tá encaixada. Você coloca o botão pra cá até ela ligar. A hora que ela ligar espera um pouco. Ela assim e solta. Tem que apertar? Uhum. Arrastar pro lado. Arrastar pro lado. Olha aí. Solta. Ah, eu entendo. Vai, minha vez. Minha vez. Você já... Deixa a Lara tentar uma vez. Tem que soltar, senão ela vai bater na sua mão ou bater na outra raiva. Ai. Vai. Solta. Solta. Muito bem. Doideira, gente. Eu vou deixar ela bater em nada. Ah, que legal. Viemos trazer as crianças no parquinho. e estamos gravando uma websérie lá pro canal da Larinha. Chama Lara e Família. Se vocês ainda não seguem, não estão inscritos no canal dela, vão lá e se inscrevam. Vai ser bem legal a websérie. É uma websérie de Natal. Que ela é no parquinho. Passa aqui. Aê! Escorregador! Escorregador! Que delícia! Tem limãozinho. Não puxa não, tá, Lian? É só pra ver. Não é limão, não. Esse é goiaba, né? Não, mamãe. É limão. É goiabo. É goiaba. Goiabinha, ó. Delícia. Eles nem curtem, não, né? Lá vem. Cadê o Pitiquico? Pitiquico do meu coração. Chegamos em casa. Eles foram se trocar. A gente vai gravar mais uma cena, só que agora aqui dentro. E eu tô fazendo nosso jantarzinho. Tô fazendo não, né? Tipo, tem muita coisa pronta já aqui. Arroz. Uma costelinha. Aqui dentro tem legumes refogados. Feijão. Aqui tem um pouco de estrogonofe. Tem saladinha lavada. O que eu vou fazer é um pouco de macarrão. De novo. Porque ontem já comeram macarrão. Mas as crianças adoram. E eu vou fazer. Porque quando tem um tom de gente assim, é a coisa mais prática que tem. O pessoal vai abandonar a gente. Tá todo mundo indo embora. Hora do despedido. Olha isso. Mas eles vão pra voltar. Ah, mas você vai passar um dia lá, né? Eles vão, mas voltam, né, Ane? A Ane vai passar o Natal com o pai dela. E depois volta pra cá. Ah, o Giovanni conseguiu. E ainda acendeu a luz da boneca. Aí, Natalha. Aprende com o engenheiro. Ela que fez. Foi ela que fez? Ela que me falou. Que legal. Ela é linda. Ela é Lara. É muito linda. Agora é a vez desse cara. Bonita. Não pode uma asinha bater na outra. Senão não funciona. Vou ganhar. Não pega a dada. É o pega-pega agora. Meu Deus. Um, dois, dois, um, meio de casa não. Dois, dois, quatorze, quince, sete, 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 sete. Pronto. Pronto. Um, dois, três, quatro, salvo. Um, dois, três, e eu salvo. Cadê a dada e a Ane? Vai procurar. Cadê? Achou! Um, dois, três. Ele encontrou vocês. Bom dia, galera. Olha só que dia maravilhoso. Mas hoje tá com ventinho, como vocês podem ver. E eu vou finalizar esse vlog pra começar um outro, que é o primeiro dia de férias das crianças. Eu vou filmar tudo que eu vou fazer com eles hoje. Então vocês não percam, tá? Eu vou tentar botar vlog todos os dias essa semana no canal. Será que vocês vão gostar? Dá muito, muito like pra eu saber que vocês gostam, tá bom? De vídeos todo dia. Um beijo, amo vocês. E até amanhã. Tchau!